Você já ouviu falar na ginecomastia? Vai ser o tema deste vídeo. Eu sou o Rodrigo Medos, sou médico. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, já se inscreve e já deixa o seu like também. Provavelmente você conhece alguém que tem a ginecomastia, mas talvez você não saiba que aquilo ali é ginecomastia. Normalmente acontece com as pessoas que têm mais gordura corporal. E como isso ocorre? A ginecomastia é um aumento das glândulas mamárias no homem, que no caso isso é normal para as mulheres, o aumento das glândulas mamárias, por isso ela tem um aumento do volume da mama. Mas no homem isso não é normal. Isso é uma patologia e tem que ser tratado e tem que ser visto com muito cuidado, porque pode ser um sinal de situações mais graves, inclusive. O que acontece? Normalmente isso ocorre nas pessoas que têm mais gordura corporal. O excesso de gordura corporal produz uma enzima que se chama aromatase. Essa aromatase, ela transforma testosterona em estrona. Então ela desvirtua a testosterona. E essas pessoas, então, ela tem um aumento da mama. O problema não é só estético. Ali que tem a ginecomastia. O problema é que, possivelmente, esse paciente tem uma estrona elevada e esse hormônio que se chama estrona elevada, na corrente sanguínea, ou seja, no corpo da pessoa, ter estrona aumentada e ao mesmo tempo ter antecedentes de câncer de próstata. Eu posso estar começando a criar um terreno fértil para o câncer de próstata. Então isso é muito importante as pessoas que tenham ginecomastia tratar, monitorar os seus exames, ver como está tudo isso daí, reduzir gordura corporal. Isso vai contribuir bastante. Porque só fazer a cirurgia e se não tratar a causa, as pessoas vão ter. Eu já atendi pacientes que já fizeram cirurgia antes. Então diminuiu a mama, tratou a ginecomastia e depois aumentou de novo. Porque não tratou a causa, ou seja, é um excesso ali de estrona, que tem que ser visto com muito cuidado por essa questão que eu já disse relacionada a câncer de próstata. Pode haver uma relação entre estrona e câncer de próstata. Vai depender dos antecedentes dessa pessoa, dos hábitos também e outros fatores ali que contribuiriam para o câncer na vida dessa pessoa. Detalhe, a ginecomastia, ela é principalmente em situações com pessoas que têm maior gordura corporal, pessoas obesas, mas tem pessoas que não são obesos e tem também o aumento aí das mamas, essa ginecomastia, isso tem que ser visto e tem que ser tratado ali com muito cuidado. Também pessoas com maior idade, que aparentemente não têm tanta gordura corporal, mas pode ser que tenha gordura corporal, mas já tenha mama. Então são pessoas aparentemente magras ou talvez até nem tenha tanta gordura corporal, mas tem a ginecomastia. Então são senhores com mais idade, então isso também tem que ser tratado com muito cuidado. Ficou a dica de hoje, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e nos vemos então no próximo vídeo. Abraço!